É que eu acho que você acabou já respondendo, né, cara? Mas seria mais uma questão de, bom, os livros são um mercado, né? A burguesia tem ali o seu papel ali, que é um setor da burguesia, claro, mas que ele acaba sendo quase monopolizado ali em alguns momentos, que é esse mercado editorial. E aí eu queria te perguntar mais nesse sentido, porque você acha que esse mercado não se expande, sei lá... Ele não se expande por um motivo muito simples. Perdão, não é simples não, mas pra mim é um motivo direto. É porque a elite brasileira, um povo, Felipe, pro bem e pro mal, ele tende a seguir a sua elite, entendeu? A questão da liderança como exemplo. Você tende a seguir os exemplos que você tem na sua vida. E a nossa elite, ela é eletrada. A nossa burguesia, ela é eletrada. Ela tem aquela mentalidade escravocrata, tem aquela mentalidade de exploração, e ela é ignara, é um pessoal ignorante na plena acepção do termo. Se você pegar, assim, os grandes pensadores brasileiros, você pode falar o Darcy Ribeiro, que eu já citei aqui, mas pode ser estar Caio Prado Júnior, pode ser estar Celso Furtado, pode ser estar Sérgio Buarque de Holanda, pode ser estar Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Mariana Schauin, Milton Santos, o grande Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo, cara. Negro aqui, brasileiro, cara. Imensa participação, deu aula em tudo quanto é lugar. Você pode pegar Rui Mauro Marini, Nelson Werner, qualquer um. Esses nomes que eu cito aqui, antes todos mais. Cara, pergunte se um membro da elite brasileira leu. Um desses caras. Como o Sérgio Buarque de Holanda? Pelo menos pelo Buarque de Holanda tem o sobrenome que por causa do filho talentoso lá, o cantor, você tende a conhecer. Cara, não conhecem nada. Não leram nada. Então, você tem um, vamos dizer assim, para baixo a influência, cara. É um povo letrado. É um povo letrado. Porque a elite não tem esse estímulo. Entendeu? E a leitura, vamos dizer assim, para boa parte do povo brasileiro, ela é quase vedada. Porque não tem condições econômicas e sociais de você dar conta disso. Pessoas que trabalham demais, pessoas que vivem em estado catatônico, vamos dizer assim, com muita dificuldade financeira, com muita dificuldade social, e você está muito oprimido. Então, se você tem, sei lá, 50, 60, 70% do povo brasileiro viver nessa condição, não vão ler. Mas aí, aí é outra questão. E os outros 30? Ou 25? E os outros 20? Por que não leem? É muita gente ainda. É muita gente. São dezenas de milhões de pessoas ainda. O Brasil é um país muito grande. Por que não leem? Porque não tem essa influência. A elite brasileira é a elite. Olha, cara, no auge, veja bem, no auge da pandemia brasileira, no auge, o apoio Bolsonaro dentre os mais ricos, que naquele momento morreu mais de 4 mil compatriotas nossos por dia, de Covid, sempre se manteve. É uma coisa incrível. Se você pega, por exemplo, pasmem, né? Com todas as contradições, eu quero aqui defender aquele partido lá, porque, enfim, a extrema-direita é a direita, né? Mas o Partido Democrata nos Estados Unidos, eles têm, a elite vota neles. A elite intelectual vota neles. A elite econômica vota neles. Os mais esclarecidos votam. É aquele, o multimilionário vota e aquele médio empresário que não. Entendeu? Que esse vai, tá mais, vamos dizer assim, é mais agressivo. E aqui no Brasil não é assim. Por conta, eu acho assim, da elite. E já no aspecto, assim, do mercado em si, Felipe, eu, é muito triste o mercado de livros aqui no Brasil, sabe? Porque é muita iniciativa de gente que tenta, que se esforça, que tenta abrir livro, vender ali com toda a sua dificuldade e quebra. Muita gente, muita, muita, muita gente que tenta ali de alguma maneira, mas tem esse escolho, né? Tem esse obstáculo de lidar com a população que majoritariamente não lê, porque não tem, sabe? Um cabedal, não é uma coisa comum, entendeu? Não é... Cara, se você tá... E olha como é que são as coisas. Eu fui uma vez a Cuba e uma vez, mas eu tava conversando com um professor meu que tinha ido lá e ele falou, pô, dona, olha que interessante. Eu fui lá e eu fiquei numa casa. Às vezes você aluga a casa lá pra ficar, né? Aluga um quarto de uma casa ou fica em um hotel, né? Aí ele ficou numa casa e quando ele chegou na casa ele falou que tava conversando lá com o proprietário da casa. Ele falou, pô, que legal que você tá aqui porque você sendo brasileiro porque o programa que mais faz sucesso lá é tipo um passo-repassa. Então, aquele programa de quiz, né? De perguntas e respostas, assim. E quando chega na última pergunta é aquela que vale mais. Se a diferença não é muito grande você compensa com aquela. E a última pergunta, a mulher falou com ele, foi sobre um livro brasileiro. E eram universitários lá, normais, assim, que eram entrevistados, né? E aí a pessoa vai dando dica, né? É um livro. É de um autor brasileiro. É do Nordeste. E aí os caras, vidas secas, acertaram. Antes tinha ido lá. Aí a mulher falou que foi Jorge Amado, foi não sei o quê. E aí, Felipe, eu fiquei pensando assim, rapaz, se fizesse um negócio desse aqui no Brasil, sei lá, no Big Brother, ia ter que soletrar a resposta, cara. Ver e ir. Nunca iam responder. O cara lá em Cuba, quer dizer, dando dicas sobre a seca, não sei o quê, sobre e tal. Os caras conseguiram responder vidas secas. Então, assim, esse tipo de diferença, aí você tem uma elite de um país, no caso mesmo de ser um socialista, mas é uma elite escolarizada. De fato, é letrada. Que é uma diferença entre o ensino formal e o ensino de fato, de grandes autores, de grandes você querer estudar. Então, assim, eu acho que isso é um peso muito grande que o mercado aqui brasileiro sofre. E, assim, a gente tem poucas experiências exitosas, talvez a maior seja a Companhia das Letras. E olha como é que são as coisas, hein? Eu tenho que fazer esse alerta aqui, porque eu não vou me esquecer disso. A Companhia das Letras, em 2022, ela se posicionou formalmente a favor do Lula. E tem um monte de booktuber aqui, um monte de booktuber que fala de livro aqui no YouTube, né? Que o Cláprova, né? O booktuber fala de livro, que ficou omisso para não desagradar o eleitor fascista. Então, olha como é que são as coisas. Olha isso, cara. Olha o nosso drama, meu amigo. Entendeu? Olha o nível do nosso drama. Uma empresa que é a maior, que é a mais rica, se posicionou abertamente. Vota em Lula, contra Bolsonaro, e tal, e tal. E tem booktuber aqui, e está legando. Então, assim, esse é o nível. E a Companhia das Letras, que é a mais exitosa, ainda assim, ela sobrevive. Sobrevive. É tanto que ela de ir lá digital, porque o mercado editorial brasileiro, cara, é brabo. Ter uma grande editora como a Boitempo, é muita sorte nossa, cara. A gente tem que aproveitar. Boitempo, Expressão Popular, e as outras várias menores que estão, que tentam se somar aí, que é, lavra para lá, lavra para lá, autonomia literária, etc. A gente tem que sempre tentar apoiar, porque esses caras passam aperto, viu? Passam muito aperto. Aventara Aventara Assistiosa Aventara Obrigado.